E hoje nós estamos mais uma vez aqui na clínica do Dr. Saulo, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Dr. Saulo. Bom dia, Maíta. Muito bom estar aqui novamente. É muito bom, eu agradeço pelo convite, que a gente possa esclarecer. Sempre tirar as dúvidas, né? Nós vamos falar hoje sobre o lift facial, né? Dr. Saulo, o lift facial nada mais é do que uma plástica na face, é isso? Seria uma suspensão da face. Lifting, em inglês, seria suspensão. Para a gente falar sobre esse tema, é claro que cada paciente necessita de um tipo de cirurgia. Por exemplo, quando a gente fala assim no lift, você faz a pálpebra, que é a blefaroplastia, não é isso? Entra a parte do pescoço, dependendo do paciente, ou como que é isso? Sim, porque quando nós fazemos uma avaliação num paciente em que a queixa seria as rugas, a flacidez, a perda de contorno da face, e com o desejo de rejuvenescimento, nós vamos avaliar a face, ela por partes. Então, a face, ela é dividida em três partes. Ela tem em três terços. Seria o terço superior, que seria da parte dos olhos e pálpebras, sombrancelha e testa. A parte média, que envolve suco nasgeriano, região malar, região bucinar da bochecha e nariz. E terço inferior, que envolve abaixo dos lábios, contorno facial, contorno da bandíbula e pescoço. E pescoço. Então, aí vai ser dirigido às diferentes técnicas, entendeu? Para os problemas em que a paciente, ela vai apresentar. Na maioria das vezes, dependendo da idade, faz quase tudo, né? Essas três regiões que você falou. Sim. Porque o que acontece sempre com a perda da jovialidade, com o passar dos anos, o que acontece é que você perde essa graciosidade num contexto total, certo? Num contexto geral. Então, aí você quer devolver tudo no contexto geral. Você vai ter a queda das sobrancelhas, você tem na pálpebra excesso de pele, você tem a protusão das bolsas adiposas, né? A parte do terço médio, o suco nasgeriano e aqui no canto da boca, né? Que é chamado de bigode chinês. Eles começam a se pronunciar devido à flacidez da pele, né? O lábio, o que acontece no lábio é que o lábio, ele começa a ter uma diminuição devido à sua atrofia, certo? A ponta nasal, ela tem também uma decência, uma queda da ponta nasal, certo? Então, precisando mexe em tudo. E existe uma perda do contorno do pescoço, da angulação do pescoço, certo? E a formação de uma sobra, certo? Em que as linhas do pescoço com sobras de pele, flacidez de pele, ficam visíveis, né? Como o nosso tempo é curto, agora você vai resumir um pouco essa cirurgia, tá? Em poucos tempos, em pouco tempo. Se é anestesia geral, se é local, período de recuperação. E a partir de quantos dias ela vai voltar a ter um dia a dia normal, né? Sim, sim. Então, diante disso, claro que vai depender muito da idade da que a paciente vai realizar a cirurgia, do que vai ser feito, da extensão do procedimento, se vai ser feito os três setores da face. Vamos falar dos três setores. Sim, vamos falar dos três setores. Então, o paciente, ele vai fazer todos os exames pré-operatórios, certo? Essa cirurgia, ela é feita... Pode ser feita sob anestesia geral ou sob anestesia local. Mesmo fazendo os três setores local? Sim, eu faço só com local e sedação, certo? Eu faço com local e sedação porque muitas vezes eu preciso que essa paciente, no intraoperatório até, ela faça alguns movimentos da mímica para que eu possa acompanhar, entendeu? O que está sendo feito na cirurgia e a efetividade daquele procedimento que eu estou fazendo no momento. Então, eu prefiro fazer com local, né? E é pela minha experiência e pela escola que eu tive. Então, nós sempre fizemos com local, certo? A internação, ela pode ser... Nós podemos fazer uma internação e, dependendo do porte, a paciente pode ir das condições da paciente, ela pode ter alta no mesmo dia ou ela pode pernoitar no hospital e, com um dia de internação, ela pode ter alta, certo? O período de recuperação, no caso, principalmente porque hoje, tanto os homens quanto as mulheres, elas têm necessidade do retorno ao trabalho, a todas as suas atividades laborativas o mais precoce possível. Então, eu vejo que, aproximadamente, em 15 dias... 15 dias? 15 dias são suficientes para que essa pessoa volte a realizar as suas atividades profissionais. Nossa, é um período curto, né? Digamos assim. É, eu... Pela cirurgia, pelo resultado, pela satisfação, 15 dias você está voltando a trabalhar? É, eu vejo, eu considero que sim, porque há tempos atrás, há 25 anos, 30 anos atrás, geralmente, nós falávamos aí em um mês. Então, quer dizer, nós encurtamos isso pela metade. Então... A medicina sempre, com avanço, sempre vai... É, devido a alguns cuidados que tinham, que hoje nós achamos desnecessários. E também, fazendo... Com a técnica, nós conseguimos hoje fazer com que seja menos traumático e conseguimos devolver o paciente ao mercado de trabalho o mais precocemente possível. Doutor Saulo, mais uma vez, muito obrigada. Se o senhor quer deixar algum recado, eu acho que você já falou muito, deu muitas notícias boas para as mulheres, porque, além da idade que eu falei que o pessoal costuma esperar, muita gente tem medo, né? Mas eu acho que, com tudo que você falou, toda cirurgia tem risco, mas é uma cirurgia tranquila, né? É uma cirurgia tranquila. Os riscos são muito pequenos. O medo faz parte do paciente, mas não precisa ter, né? Sim, sim. Eu acho que aí, né, cabe a escolha de um cirurgião, que a pessoa tenha referências, que ela pesquise no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se esse cirurgião, ele está inscrito como membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele tem um bom relacionamento com o seu médico, ser esclarecido, né, e sobre todas, sobre os riscos, sobre os benefícios. É, tirar todas as dúvidas mesmo, né? Isso, para não haver grandes frustrações. A pessoa tem que entrar para uma cirurgia, eu acredito que, ainda que com medo, mas com segurança do que está fazendo. Com segurança, porque milagres nós não fazemos. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu te agradeço.